Jogos digitais para PS4, Xbox One e Nintendo Switch, é na SN Games, o link está aí na descrição e cupom de desconto também. E jogos para Steam com ótimos preços também lá na Green Man Game, vou deixar o link aí na descrição para vocês. Fala meus bão, como vocês estão? Eu sou o Rádio e estamos aqui para mais um vídeo. Hoje vamos falar de speedrun de Resident Evil e geralmente eu faço vídeo de speedruns no sábado aqui, mas... Enfim, vai ter vídeo de speedruns no final de semana já, mas eu quis fazer isso aqui de Resident Evil porque eu estava aqui, né? E no Playstation eu falei, vou brincar um pouquinho na demo. E cara, dá para fazer uma speedrun maneira, é uma demo que eu zerei a primeira vez, eu acho que eu levei explorando tudo, né? Vinte e poucos minutos e eu consegui fazer aí, terminar ela num tempo rápido, treinando assim meia hora, quarenta minutos, eu consegui fazer em dois minutos e vinte e nove segundos. Dá para melhorar esse recorde porque teve muitos erros na minha speedrun, dá para cair muito mais isso aqui. E eu vou mostrar aqui o recorde mundial, na verdade atualmente, está em um minuto e cinquenta, um minuto e quarenta e nove, cara. Olha aí que absurdo. O cara fez quase um minuto a menos que eu fiz. E eu vou mostrar aqui para vocês algumas técnicas de speedruns se você quiser tentar fazer. É uma demo curta, dá para você brincar e se você nunca fez speedrun, ver mais ou menos como é que é o esquema. Afinal, você não vai perder muito tempo, né? E dá para brincar e aprender mais sobre a mecânica do jogo consequentemente. Então, vou mostrar aqui cada tecnicazinha, como fazer no tempo mais rápido possível essa speedrun para você tentar melhorar o seu recorde aqui. Eu postei esse recorde lá no Instagram, me segue lá no Instagram se vocês quiserem falar lá. Ah, Ades, eu consegui fazer tal tempo, consegui fazer em menos que você, em dois minutos e vinte segundos, sei lá. Manda lá no directo do Instagram, beleza? Para eu poder ver o resultado de vocês. Então, me sigam lá, o link está aqui embaixo. E vamos falar aqui então, vou mostrar aqui o recorde e vou acrescentando os detalhes e etc aí para vocês, tá? Então, deixa o like, se inscreve e vambora. Bem, a primeira coisa que eu preciso falar aqui são alguns adendos. Se você estiver no PS4, o seu tempo vai ser menor que do PC, não tem muito para onde fugir. Seja pelos FPS, mas a principal questão é que no PC tem um momento, né, que você vai ali encontrar o Names a primeira vez na demo, tem um loading ali antes da porta. No PC, pelo menos no SSD, esse loading é instantâneo. No PS4, no Slim, não. Então, quando você chega na porta, você não consegue abrir a porta, tem que ficar esperando ali a barrinha de loading ali em cima carregar. Então, você perde uns cinco, seis segundos aí, mais ou menos. Então, saiba que se você for fazer no console, é seis segundos aí, a menos que tu vai ganhar. Beleza? Só para deixar aqui um pouco mais claro. Enfim, então assim que você começar, é óbvio, você vai pular todas as cutscenes possíveis, o mais rápido possível que você conseguisse. Já vê que quem entrou na cutscene, já aperta ali Start quadrado que vai pular no PlayStation. E no PC, eu acho que é Esqueque, se eu não me engano, já vai pulando dos bagulho. Você já sai com a Jill ali pela esquerda, tem duas saídas do vagão, né? Eu recomendo você sair pela última saída ali, porque você vai ter que girar mais com a Jill ali. É mais difícil, porque você já consegue começar correndo para a esquerda para poder entrar na saída ali. Você ganha um pouco mais de tempo. Quando você for subir as escadas, sempre tente contornar pelos cantinhos ali, né? Para você ir subindo e vai mirando e andando. Tipo, você mira rápido e anda um pouquinho, mira rápido e anda um pouquinho, mira rápido e anda um pouquinho. Isso faz a Jill ganhar alguns framezinhos para subir a escada. Pelo menos é o que eu estou vendo geral na speedrun fazer. E parece, eu não cheguei a medir tempo a tempo, mas parece que se você subir normal, você vai perder um pouco de velocidade. Se não é difícil de fazer, então não custa fazer, né? E aí, você vai subindo as escadas assim. E quando você chegar naquela escada que você vai começar a conversar pelo rádio, você dá a esquiva da Jill. Então você vai dar aquela esquiva da Jill ali no finalzinho do degrau. E você vai começar a falar no rádio um pouco mais à frente. Isso é bom por quê? Porque como o rádio começou mais à frente, ele vai terminar mais à frente. E não vale a pena pular aqui a conversa. Eu ouvi dizer que dá para pular essa conversa, eu não tentei na verdade. Mas pelo que eu vi, não adianta pular a conversa. Porque durante essa conversa, o tempo ali do cronômetro do jogo, ele é pausado. Então, melhor, né? Porque você vai andando sem contar o tempo. E aí você vai, consequentemente, diminuir o seu recorde. Então, quanto mais à frente você conseguir terminar a conversa, mais tempo você ganha. Às vezes você consegue terminar a conversa mais ou menos ali perto da portinha de sair ali para a rua, tá ligado? De Reckon City. Então, vale a pena. E aí, né? Saindo para a rua, vai ter um zumbizinho da esquina. Cara, eu acho essa aqui uma das partes mais difíceis. Pelo menos, às vezes que eu fiquei tentando brincando ali, dá para você ir correndo muito rápido. E esquivar ali pela esquinazinha mesmo e fugir do zumbi. Mano, de 10 tentativas, uma ou duas eu conseguia fazer isso. Esse zumbi sempre me pegava, velho. É tenso. Às vezes é melhor dar a voltinha ali. Você vai perder também um tempinho. Ou você ficar tentando, uma hora você vai conseguir. Mas é meio chato. E ali na parte do lixo, né? Que tem um zumbi policial ali. Você vai indo pelo canto, porque vai ter uma emboscadinha ali. Para você não cair na emboscada. E você corre e meio que ignora. Você não precisa nem esquivar. Dá para você escapar desse zumbi meio que ignorando o zumbi policial. E avançar. Avançando na frente, vai ter uma cutscene. Já aperta Start quadrado para pular a cutscene. Vai dar meia volta. Tenta dar meia volta rápido ali. Já vai girando a câmera. Assim que acabar a cutscene. E você vai para frente. Vai ter outra cutscene. Pula de novo. E vai ter os zumbis ali que dá para você explodir eles, né? Se você for rápido, você consegue andar pelo meio deles, tá? Nas speedruns aí, o cara, o recorde mundial. Ele se arrisca mais esquivando. E basicamente é isso que vai dar aquela diferença no seu recorde. Se você conseguir encaixar as esquivas bem. E não é muito fácil. Requer bastante treinamento. E você vai vacilar algumas vezes. Eu, particularmente, né? Se você quiser fazer um recorde um pouco mais simples. Eu prefiro evitar as dificuldades. Então, você pode passar pelo meio desses zumbis. Ou tentar passar logo esquivando ali. Que você consegue um pouquinho mais de tempo. Ali na parte de baixo que tem aqueles zumbis. Eu não sei se tem muita regra para isso. Mas tem um zumbi ali, o de camisa listrada. Às vezes ele está numa situação boa. Ele está longe. Às vezes ele está numa posição horrível para você passar. E às vezes ele te morde. E que dá muita raiva. Então, você tem que ver aí. Estudar a situação. Tentar esquivar dele. Ou usar simplesmente aí a esquiva para escapar logo com a Jill. E aí você vai ter que ter aquele timing certinho. Indo para a próxima parte. Aí também tem uma esquiva que é obrigatória. Que é indo ali para a próxima construção. Que tem uma escadinha. Tem um zumbi ali e o caminho é estreito. Você vai ter que esquivar dele. Tem gente que esquiva pela esquerda. Pelo postezinho. Ou pela direita. Tanto faz. Você vai ter que acertar o tempo da esquiva. E aí você vai entrar na construção. Que é para pegar a mangueira, né? Para você terminar ali a demo. Então, você vai sempre passando pelos cantinhos, né? Para poder ganhar mais tempo. E vai ter um zumbi à espreita ali no finalzinho. Que você vai também obrigatoriamente ter que acertar o timing da esquiva. E é basicamente aqui. Aí você vai esquivar. Vai pegar a mangueira. Vai dar meia volta. E esquivar dele de novo. E esses dois zumbizinhos aí. Basicamente. São o corta-tempo da demo. Que se você errar a esquiva deles. Você vai perder tempo. E os dois precisam ser esquivados duas vezes, né? Porque você vai pegar a mangueira. Você vai pegar a mangueira. Vai voltar. E vai passar por aquele zumbi de novo ali fora da construção. E você vai ter que esquivar de novo dele. Muito possivelmente. Às vezes acontece também. De um zumbi estar mal posicionado na hora que você volta. E tem mais um zumbi ali. E às vezes você tem que esquivar dele também. Então. Requer um pouquinho de sorte. Eu não sei se você atrasar um pouquinho. Faz mudar as posições dos zumbis. Ou se é uma questão de simplesmente aleatoriedade. Eu realmente não sei. Mas tem hora que parece que o zumbi está atrapalhando. Tem hora que o zumbi parece que está super favorável. E você entrando na construção para voltar o seu caminho, né? Aqui é a parte que tem o loading no PS4. Você vai ficar ali na porta já apertando o botão para poder abrir ela. Porque assim que acabar o loading, a porta vai abrir. E vai cortar para o acontecimento do Nemesis. Cortando o acontecimento do Nemesis, já sabe. Pula. E aqui você tem duas opções. Duas que são mais ou menos arriscadas. A primeira é você já virar para o lado e atirar na maquininha de choque ali. Que vai eletrocutar o Nemesis. Porém, ao fazer isso, o bichinho atrás ali que o Nemesis transforma. Ele não vai ficar eletrocutado. E você vai ter que esquivar dele. E se você não esquivar a animação dele de ataque no seu personagem, demora muito mais que um zumbi comum. Então é mais tempo perdido. Ou você pode fazer o seguinte. Você vai andando um pouco em direção ao Nemesis. E no tempo certo você vira e atira ali no bagulhinho de choque. E aí você vai conseguir eletrocutar tanto o Nemesis quanto o bichinho aí do capirote aí com a cabeça danificada. E aí você consegue subir a escada. Se você fizer a primeira forma de você já chegar atirando ali, você vai conseguir ganhar um tempinho para correr. Você vai ter que esquivar do outro zumbi. E o Nemesis vai pular na sua frente. E aí você vai ter que esquivar dele de novo. Bem, o Nemesis pulando na sua frente na escada, mano, dane-se, velho. Vai no torneio aí na vida. Vai para cima dele, ele vai atacar. Você vai esquivar. O Nemesis eu acho ele mais fácil de esquivar do que os zumbis comuns. E aí você corre simplesmente para o portãozinho ali onde você tem que colocar a mangueira. Se você conseguir, né, andar um pouco e atirar no choque ali, o Nemesis não vai pular na escada. E aí você vai ganhar também mais tempo. E aí você consegue ir direto ali para a partezinha onde você tem que colocar a mangueirinha. Então, você vai, coloca a mangueira. Vai apertando o X rápido que ele vai dar um tipo mini tutorial. Seleciona a mangueira. Na hora que você selecionar a mangueira, velho, já aperta Start para pular a cutscene. Porque ele já vai entrar numa cutscene. Apertou. Aí você vai sair da cutscene. Você já dá um dash para frente. Que vai entrar outra cutscene. E pulou a cutscene. Acabou a demo. E essa aqui é a rota. É basicamente essa a rota da speedrun da demo. E aí dá para você fazer o seu recorde. Cara, o seu recorde vai ser determinado basicamente pelos erros de esquiva. O seu tempo, o tempo que você vai perder basicamente é o tempo das animações dos zumbis mordendo. Então, se você for mordido três vezes, é mais segundos aí que você vai perder. E ainda tem aquela chance, né? Porque tem zumbi que às vezes te morde. Mas ele te morde em pé. E você consegue fugir meio ainda assim. Mas tem aqueles zumbis que às vezes te mordem e caem no chão com você, cara. E, pô, aquela ali demora muito mais. Você perde muito mais tempo com aquilo ali. Então, vai definir muito. Se você quiser fazer um recorde timindo ali, o que você vai ter que treinar muito é basicamente a sua esquiva. Você masterizando a esquiva aqui, basicamente você masteriza a speedrun da demo. É isso. E essa daqui é a rota da demo. Não se esqueçam. Se vocês conseguirem fazer um recorde maneiro aí, manda lá no Instagram pra eu ver. Ou manda lá no Twitter. Os links estão aí se vocês quiserem me seguir. E é isso. Espero ter ajudado. Espero que vocês se divirtam nessa speedrun divertida aí. Você ir treinando, né? Não é um jogo oficial. Mas, enfim. Inclusive, tem toda gente fazendo essa speedrun. que até no speedrun.com tá escrito lá. Parem de mandar a speedrun da demo. Porque já tem a categoria Resident Evil 3 lá. Mas, né? Não. Tão pedindo pra galera não mandar simplesmente. Porque é pro Resident Evil 3 completo. E não pra demo, tá ligado? Tem muita gente mandando aqui. Muita gente tá brincando no speedrun disso aqui. E é divertido. Então, esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, deixe aqui nos comentários qualquer dúvida. Que eu vou tentar ajudar vocês. Um beijo, um grande abraço. Até o próximo vídeo. E fui.